Gente, eu tô com duas gatíssimas aqui comigo, pra gente fazer um bate-papo, porque elas acabaram, gente, de desembarcar de uma Eurotrip, Ju e Bruna, que foram fazer a campanha dessa atora lá em Barcelona, que babada é essa, Ju? Foi maravilhoso, logo, logo a gente vai estar vendo todos os resultados. Ah, eu sei que tem muita coisa boa vindo por aí, né Bruna? Tem, é bastante novidade e novidade diferente, né? Não é à toa que a gente escolhemos uma cidade maravilhosa pra fotografar essa atora. Nós fotografamos uma da festa e noiva também, em Barcelona. Ai, que chique! E como é que foi? Que é super corrido, né Ju? Foi uma loucura, né? Nós ficamos um total de 13 dias lá trabalhando e a gente sentou, conversou com a Yara, toda a programação, mas assim, levar todos esses vestidos é uma responsabilidade, né? Pois é, é isso que eu tô pensando, né? Teve que conseguir essa mala, né? Meu Deus, foram três vestidos de noiva e dois vestidos de festa e foi super corrido pra gente, mas a gente conseguiu se organizar, preparar tudo. E não tava envolvida só vocês, mas vocês estavam numa equipe de quatro pessoas do Brasil e mais uma pessoa de Barcelona. Isso, nós estávamos em quatro pessoas, a Aline Moraes, nossa fotógrafa de Foz do Iguaçu, ela trabalha aqui em toda a região também. Marcelo Freire, que é o videomaker. E eu e a Ju, e estávamos também com o maquiador Junior Queiroz, ele faz uma ponte de Barcelona-Paris, mas ele é brasileiro e faz um trabalho incrível também. A gente encontrou ele e fez algo muito diferente, assim, pra gente, agregou muito ao nosso trabalho. Ele fez editoriais pra diversas revistas internacionais, como a Vogue, por exemplo, então assim, foi algo muito legal pra gente. Super top vocês, hein? Super curti. E assim, Ju, você me contou que levaram tanto vestidos de festa quanto de noivas, mas também é algo super exclusivo aqui da Sartori, né? Com certeza, nós levamos a marca Tutsposa e a St. Patrick pra levar, que são marcas que a Yara trabalha e tem essa exclusividade. Então, eu acho assim, que combinou perfeitamente as peças exclusivas com o cenário de Barcelona, que lá é maravilhoso, né? Os locais. Agora me conta, aconteceu, assim, alguma coisa engraçada que a gente fica só sabendo em off? Me conta, como é que foi, assim, a correria do dia a dia? Meu Deus do céu, a gente parava as ruas, porque imagina, né? Nós modelos, maquiadas, andando com toda a equipe, com malas gigantescas, né? Com os vestidos. E só essas doidas? No momento das fotos, todo mundo, as pessoas paravam, as pessoas tiravam foto, perguntavam o que estava acontecendo, vocês são famosas, né? Pra que que é essas fotos? Vai ser uma revista, vai ser um editorial, como que vai funcionar? Então, quer dizer que vocês fizeram sucesso lá nas ruas, Bruna. É, foi bem engraçado, é isso que a Ju falou, e é uma aventura, né, Erika? A Ju comentou isso também. É uma loucura, ninguém nem imagina o que que se passa por trás das fotos, né? Quem olha as fotos prontas, pensa, poxa, elas estão lá fotografando, que lindo, que maravilhoso, é tudo tranquilo. É uma loucura, é uma loucura mesmo, principalmente essa parte de produção que eu e a Ju iniciamos esse trabalho também. Então, é a gente que produz a campanha, além da gente ter fotografado, então tem todo esse trabalho. É sempre muito bom a gente poder ter novas oportunidades, estar inovando, né? Olha só que bacana, as meninas daqui de Cascavel, levando a marca daqui em parceria, né, com marcas grandes. É isso que tem que fazer, tem que inovar, né? Tem que, tem que. E o legal, assim, eu e a Ju, a gente se conhece há muitos anos, a gente tem uma sintonia, assim, muito legal. Então, a gente vem há muito tempo, assim, conversando sobre isso, e é isso que a gente falou. É um projeto que sai do papel e acontece. Então, isso é muito gratificante pra gente, isso mesmo que você falou, levar uma empresa daqui, né? A gente escolheu a Sertória a dedo, principalmente por essa questão que a Ju falou também. Trabalha com marcas exclusivas, é um atendimento totalmente diferenciado, é algo novo que está aqui em Cascavel. A loja, a gente sabe que existe há 15 anos, mas há 9 meses está aqui em Cascavel e ela chegou pra arrebentar, né, Erika? Chegou chegando. Chegou chegando. Pra quem quer saber mais informações ou acessar mais fotos, tá tudo lá também nas suas redes sociais. Isso, eu já postei alguma coisa, a gente vai postar um pouco mais pra frente, porque a gente tem que dar uma segurada, né, Erika? A gente tem que deixar o pessoal ansioso. Não, tem toda essa parte de tratamento e tudo mais, a gente sabe que não é assim de uma hora pra outra. Como a Ju falou, é tudo muito planejado. Então, ó, sigam as meninas lá nas redes sociais, também tem o perfil da Sertória Noivas e Festas, pra você ficar por dentro, gente, de toda essa campanha incrível que as meninas participaram lá em Barcelona. E claro, né, dê uma passadinha aqui na loja pra você se atualizar e ficar sempre na moda. Tchau, tchau, tchau.